Olá, meu nome é Adriane, eu trabalho no São Francisco Hospital e Maternidade e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre a empresa Brise Produções. Depois de muita procura, nós conseguimos encontrar uma empresa para fazer o nosso vídeo institucional e foi maravilhoso. Assim, nós precisávamos de uma equipe que conseguisse captar tudo que a gente precisava transmitir. Gravação dentro de um hospital é bem complicado porque a gente não consegue parar a rotina do hospital como um todo para estar fazendo as filmagens, a gente depende de pacientes aceitarem também participar da filmagem, enfim. E foi sensacional, a equipe tem uma sensibilidade muito grande, surpreendeu e superou as nossas expectativas. Nós ficamos muito satisfeitos.